Olá, está começando o Sena Autoral em Casa. Acompanhe o programa de segunda a sexta-feira na TV Assembleia e também no meu canal do YouTube. Gratidão, não é? O viva dos mais fortes aos profissionais da saúde nessa canção de Adelino e Raquel Santos. Nós também fizemos uma música em homenagem a todos os profissionais da saúde. Gente de branco. Com amor, com carinho, atenção, coração, um cuidado faz um bem danado. Tem jaleco, tem pantufa, uma touca, mão de luva, mas por dentro tem o sentimento. Gente de branco, mais que um amigo, força e trabalho, frente ao perigo. O céu é o limite, pra tomar medidas. Gente de branco, coragem e medo, que em ação não tem segredo. É salvar vidas e missão cumprida. Com amor, com carinho, atenção, coração, um cuidado faz um bem danado. Tem jaleco, tem pantufa, uma touca, mão de luva, mas por dentro tem o sentimento. Gente de branco, mais que um amigo, força e trabalho, frente ao perigo. Gente de branco, coragem e medo, que em ação não tem segredo. É salvar vidas e missão cumprida. Melhor assim é mais uma música do projeto Música de Ficar, da banda Bia e os Becks, que tem o objetivo de chegar às 20 músicas inéditas, para que vocês possam curtir músicas novinhas nesse período de ficar em casa. Música de Ficar Não te peço mais nada Que eu também não possa dar Pra você não quero nada Que eu também não vá gostar Eu te quero também Como quero a mim também Eu te amo como se no mundo não fosse mais ninguém Eu não tenho tudo Não sei de tudo Mas sei que tudo que eu preciso é tu Eu vou te gostar E quando eu gostar de mim Esquecer que tudo que nasceu tem um fim Eu cá não sei se é você daí Eu sou ruim Eu já nem sei se é o daqui Fico melhor assim Eu cá não sei se é você daí Eu sou ruim Eu já nem sei se é o daqui Fico melhor assim Não te peço mais nada Que eu também não possa dar Pra você não quero nada Que eu também não vá gostar Eu te quero tão bem Como quero a mim também Eu te amo como se no mundo não houvesse mais ninguém Eu não tenho tudo Não sei se é você daí Pensou em mim Eu já nem sei se é o daqui Fico melhor assim Eu cá não sei se é você daí Pensou em mim Eu já nem sei se é o daqui Fico melhor assim Eu já nem sei se é o daqui Eu já não sei se é o daqui Eu já não sei se é o daqui Semana passada ele foi atração do projeto Cultura em Casa quando interpretou parte do repertório de Cazuza. Eu estou falando do músico Dário Marreiros, que desta vez traz uma canção autoral aqui no programa. Uma gota de lágrima misturada com o sudor Por um beijo de adiós lhe daria mil seres Sonhos perdidos em palavras de amor Sentimentos de bandidos, isto me causa calor Esta noite quero bailar contigo Um pouco de amor, mezclar e prazer Hasta a minha alma tu queres Esta noite quero bailar contigo Um pouco de amor, mezclar e prazer Hasta a minha alma tu queres Esta noite quero bailar contigo Um pouco de amor, mezclar e prazer Esta noite quero bailar contigo Um pouco de amor, mezclar e prazer Hasta a minha alma tu queres Esta noite quero bailar contigo Um pouco de amor, mezclar e prazer Hasta mi alma tu querer Alex é poeta, ator, músico Tem um carisma tão especial Que encanta a gente na primeira nota Nada mais é uma sofrência das boas De deixar o coração pulsando Apaixonado com vocês, Alex Douglas Será que se eu gritar seu nome Você ouvirá Meus olhos ansiosos abrirão E você vai estar aqui Será que se eu mandar o meme Você vai olhar Eu vou imaginar o riso Que é só seu Só seu Será Será Que nada mais importa Será Que nada mais será 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 Que nada mais importa Que nada mais será 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 Que quando eu chorar Você descobrirá E vai sair correndo pra me abraçar E dizer Vai ficar tudo bem Eu sei Eu sei Que agora não é hora E a hora vai passar E você vai estar feliz Noutro lugar Será E é isso que importa E é isso que importa Será Será Que nada mais importa Que nada mais importa Será 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 Que nada mais importa Será Que nada mais será Fátima Fátima Castelo Branco Traz para o Sena Autoral Em Casa A poesia de Vinícius de Moraes Somada à sua canção Casa Planetária O que mistura De tudo ao meu amor Serei atento antes Quanto ao zelo E sempre E tanto Que mesmo em face Do maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento Quero vivê-lo Em cada vão momento Em seu louvor Ei De espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu contentamento E assim Quando mais tarde Me procures Quem sabe A morte Angústia de quem vive E quem sabe A solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer Do amor que tive Que não seja imortal Posto que chama Mas que seja infinito Enquanto dure Olha aí O soneto da fidelidade Do Vinícius de Moraes Acompanhado Dessa canção Uma composição minha Chamada Casa Planetária A nossa herodicidade Tem a cor do céu Do fim de tarde É heros acendendo estrelas Tão divinamente A fé No nosso amor Então festejo a sua arte Combinarem com todas as suas vontades Se soberba a noite Outras artes viverão Dessa nossa paixão Dessa nossa paixão A nossa eroticidade Tem a cor do céu Do fim de tarde É heros acendendo estrelas Tão divinamente E a fé E a fé No nosso amor Então festejo a sua arte Culinária E como Todas as suas vontades Se soberba a noite Outras artes viverão Dessa nossa paixão Sim A nossa casa Não tem fim É planetária Eu sei que sim Tão infinito É o abraço Desse espaço Sim Nosso futuro já chegou Para sorrir E curar qualquer dor Vou te seguir Por todo o tempo Desse amor Sugestões para o programa Manda aqui no WhatsApp Um grande abraço Virtual E até o próximo Sena Autoral em Casa E até o próximo